Oi, Anolitos! Aqui é a Pluttershy, e hoje estou aqui para reagir ao vídeo Your Little Cat. E olha, já começa aqui com a Rainbow Dash e a Applejack brincando? Como assim? Elas estão brincando de algum joguinho? A Twilight tá numa casinha de gato. Elas são gatinhos! Peraí, as Manecicks são gatos nesse vídeo? Ah, elas estão brincando com o gato! A Rainbow Dash ficou brava e avançou na Applejack! E a Twilight rindo. Ah, elas são gatos! Olha bem que pai distraído com aquelas luzinhas que os gatinhos adoram ficar vendo! Olha a cara da Pinky! Ela voltou a olhar a luz! Meu Deus, ela quebrou o tablet! Como que ela vai assistir o canal do Lully Heritage agora? Mystery Court... Ah! Ai, eu! É só eu, Lully! É só eu! Ai, eu tô brincando com a Dash ali! É igual gatinho mesmo, os meus gatinhos ficam brincando assim um com o outro! Ai, que fofos! Ah, a Celestia tá dormindo! Será que ela é a dona dos gatos ou será que ela é a gata mãe? Ai, o meu gatinho me olha assim! Ai, que fofa! Ai, ela abriu a portinha pra ela poder ir passear porque de certo gatinho queria! Ou não! Ai, ela continua olhando com essa carinha! Que fofinha! Parece os meus gatinhos! Ai, vocês também gostam de gatinhos, Lully? Vocês também acham eles fofinhos? Se sim, deixem aí o Flatternike! A cara da Celestia! Ai, eu e a Rainbow Dash brincam... Isso, se ele corta o Applejack? Ai, meu Deus! É igualzinho aqueles vídeos de Instagram de gatinho, sabe? Eu fico vendo um monte de vídeo de gatinho no Instagram... Meu Deus, eu derrubou a câmera! Derrubou a câmera, produção! Nossa, que engraçada a cara da Apple! Ih, a Harry te mexeu nas roupas! Nossa, os meus gatinhos também ficam funcionando no meu guarda-roupa, acreditam? E o de vocês? Vocês aí que têm gato? Os gatos de vocês são bagunceiros? Como é que eles são? Comecem aí! Ai, eu no meu soninho de gatinha! Ai, ela veio a Twilight! Belchê na minha cabecinha! Ela queria brincar e saiu correndo... Voando, no caso! Ai... Ai, meu Deus! A Harry te observando! A janela e a Rainbow brincando! A Pinkie Pie cheirando um carretel! A Apple tentando entrar na caixa! Tudo coisa que gato faz! Misericórdia, Twilight! O que é isso? Olha eu! Eu! Ai... Eu cliquei no ursinho e começo a tocar uma música! Ai, meu Deus! Todos eles se assustaram! Ai, os gatinhos ficam com medo desses brinquedos! Não ficam, não! Um dia, eu trouxe uma girafinha de pelúcia para os meus gatos e ela tocava música! Ai, eles saíram tudo correndo! Olha a cara delas! Todo mundo parou! Eu saí também! A Pinkie Pie cuspiu o carretel! Meu Deus! Não acredito que ela engoliu! Ai, bonitas! Mas eu amei esse vídeo de nós, Manny Six, como se fôssemos gatinhos! Ai, eu achei muito fofinho! E um beijo para todos vocês! Tchau, tchau! Tchau, tchau!